Música Quem trata o seu dia a dia como uma data especial, dá mais cura ao seu Natal. Confecções Pernambucanas, sempre uma boa opção. Feliz Natal! Dezembro. Segundo Natal Luz de Gramado. Manifestação de amor neste mundo tão carente de um pouco de poesia e sonho. Venha participar. Mensagem da Ortopel. Trinta e cinco Natais de muito amor. Senhorita Neca. Meus parabéns. A sua história sobre o dia de Natal do Ipinho foi escolhida. E a senhorita acaba de ganhar uma viagem com o Ipinho a Disney World. O Ipoo vai dar esse presentão para as quatro crianças que escreverem as melhores histórias sobre o dia de Natal do Ipinho. Neste Natal, só o Ipinho leva você a Disney World. Pierre Alexander, a emoção de ser mulher. Revelou, ganhou. Revelou, ganhou. Revelou, ganhou. Deixe seu filme para revelar na nova Cambial do Iguatemi e ganhe uma bolsa térmica. Cambial, a revelação do Iguatemi. Brilho quer dizer sucesso. Uma ideia inteligente, aplauso, prêmio, luz. Mas tem um brilho que só Gimo Silicone dá. Um brilho que renova e que conserva onde passar. Passa Gimo Silicone e passa. E sente o brilho, tudo como o novo vai ficar. Passa Gimo Silicone e passa. É o sucesso, uma ideia inteligente, tudo, tudo vai brilhar. Ravai, Gimo Silicone. Sinto o brilho. Quilos e quilos de toalhas teca fazem a melhor oferta de primavera. Ponha na balança o que você quiser levar em toalhas de banho e rosto. Pese tudo e pague por quilo no crediário. Plano sem acréscimo. A primavera na rainha põe mais amor no seu coração. 5 mais 5, 9. 10 mais 10, 18. Você não está entendendo? É a compra remunerada do sul. Nas segundas e terças, a cada 10 mil em compras, você ganha mil cruzados em cheque do sul. Depois, você pode usar o cheque do sul para comprar o que quiser. Nas quartas e quintas. Aproveite. Nas segundas e terças tem compra remunerada do sul. Rende mais quando você compra. Sobra mais quando você paga. Primavera, verão, guatemia. Você tem que entrar no clima. A sogrinha apresenta exercícios para cuidar do corpo. Um, dois. Um, dois, três. Um, descansar. A sogrinha cuida do seu corpo sem você fazer força. A qualidade é destaque num produto em call. Na concepção do projeto, no controle da execução e no atendimento ao cliente. Em call. Qualidade é o nosso objetivo. A alegre novidade da rainha é uma primavera carregadinha de ofertas. Cortina com três metros, alto relevo, completa, só 5.800 cruzadinhos no crediário. Plano sem acréscimo. A primavera na rainha põe mais amor no seu coração. Mas como eu ia te falando, meu amigo. Bota o pano colorido, vem pra rua que mudou de estação. E como eu vou sair da toca, ter um lero na vida. Se gênero de primeira no pulmão. Saída toca pra vestir roupa bonita. Que essa moda é muito rica, tem astral de primavera, verão. Notou como as pessoas ficam muito excitadas com a primavera. O ser humano é um bicho inteligente, curto de pele, sol e água por emoção. Primavera, verão, o Guiné, sempre de bem com a vida. Couro Sport está com você em todos os esportes. Jogando do seu lado, em cada momento. Couro Sport. Desde que o esporte faz parte da sua vida. A conta forte remunerada da Caixa Estadual é uma conta remunerada como as outras. O seu dinheiro é aplicado à noite. Mas a conta forte remunerada oferece uma grande vantagem. Todo o seu saldo disponível é remunerado automaticamente. Na conta forte remunerada da Caixa Estadual, tudo é lucro. Enquanto você dorme, seu dinheiro cresce. Boa noite. A alegre novidade da rainha é uma primavera carregadinha de ofertas. O Popeline da moda. Perfeito para todas as boas ideias. Só 300 cruzadinhos no crediário. Plano sem acréscimo. A primavera na rainha põe mais amor no seu coração. Caminhão. Domingo. Um menino excepcional. Uma família em pânico. Em uma sociedade difícil, como os pais poderiam resolver o problema? E seu nome é Jonas. Mais um grande filme só para você. Cinema de Domingo. Aqui na TV 2 Guaíba. 11 e 15 da noite.